Oh, BigHead on the rear Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved... Fala aí galera, beleza? Mano, tamo começando mais um vídeo Desse jogo, é, Dauntless, beleza? Open beta, certo? Espero que vocês gostem e vamos aqui no armeiro Vamos criar Certo, vou criar um martelão O weapon requisiciona e negocie com o armeiro por uma arma de recruta Olha quem tem retornado Recruta, é um prazer te ver Me disserá que você quer deixar essas suas armas de treino para trás e forjar algo novo Que atribuiria eu terei que você conhecesse o armeiro? Completo Saudações, Slayer Objetivo, complete uma espada de recruta Criar um martelo e criar foice de recruta Aceitar Meu amigo, você não precisa mais utilizar essa espada de treino Eu posso forjar qualquer um desses designs avançados de arma E lembre-se, um Slayer treina todos os tipos de arma Essa é sua primeira escolha, mas não será a última Então, o que forja bomba e pode criar pra você? Eu quero um martelo Por que que não tá indo? Eu quero um martelo Ah, tem que ficar segurando Item adicionado ao inventário Você pode me dar uma espada também Convite David Games Espera aí Então, eu posso ter os três aqui Beleza, eu já tenho os três Beleza, Slayer Valeu É, só bora o joguinho novo, né, moneca? Uhum Bora, vambora Vamo ver como é que vai ser essa bagaça aqui Vamo caçar esse monstro aí Tem que caçar um monstro? Eita, filha Ah, meu trovo aqui, hein Ah, foi Eita, filha Caraca, de uma hora é que essa barbia ficou massa, hein Porra, meu, é mais estiloso, doida aí, o Zeca aí É isso, Zeca, que merda é assim O David parece um rato, véi Cabeu, mano Agora dá o rei Airship O meu já deu rei 9, 3, 8, 7, 5 9, 3 9, 3, 8, 7 9, 3 A gente podia ser patrocinado, hein, pra ganhar esse jogo aqui Ganhar, mas é de graça? Não, tá na beta, né, mano Vai ter que pagar uma hora Acho que não Claro que vai, pô Ele tá há 10 meses no Open Beta Open Beta Vamos sincronizar aqui O áudio deve ter sincronizado, ele é ruim, hein Sincronizado, vamos embora Acho que é pra gente A gente vai caçar agora Um bicho Mano, é tipo um, como é que eu falo? Como é que é aquele Aquele coisa lá que o Harry Potter usa lá, mano? É o A vaca que é d'abra Mano, tem que pegar aquelas coisas aqui Não tem nada a fazer, mano Não tem nada a fazer, mano Não tem nada a fazer, mas não tem nada a fazer Se você me for a qualquer tipo de aviso Vem aqui, Zeca Oi Eu vou, eu vou, peraí, deixa eu só mudar aqui a minha arma aqui, abdão Como é que faz pra tirar e pegar a arma aqui agora, hein? É o botão do Luiz Ou no I Acho que é o Tino Aqui no L, você clica L, clica na sua arma Aí ele vai ter as outras classes Ah, tá Como que é? L Não, como que é? É no L L, clica na arma e daí escolhe Se você fez as outras armas Ah, não tem como eu trocar, acho que aqui Eu não tô encontrando minha arma Ah, tá, aqui Ué, eu fiz todas as outras armas Mas ela tá escura Ah, acho que tem que tudo trocar lá Não é possível equipar no momento É Porque nós devem estar em área de batalha Cheguei Vambora, vambora Cadê David? David do gueto Tem que pegar essas plantinhas Não, essa aqui não dá não Ó, tem um bagulho estourando ali Vai rolar solto, hein Ô, Zeca Dá pra tu parar de seguir nós, hein, mano? Por favor Ué Tá distante aí que eu tô vendo Eu tô gastando esse tampinho, hein Eu tô seguindo Eu tô atrás de você, mano É mesmo, estão indo, ó, doidão Tem isso aqui Isso É um vulcão Eita É isso Esse é massa, não é isso? Ah, quase que eu caio Quase que eu caio O que é aquilo ali na parcentagem? Tem 3% daquilo ali, mano? O que é que a gente fez? Acho que deve ser um especial Ó o bichinho aqui, ó Deixa eu pegar esse bichinho aqui, ó Ô, nós temos que Pelo que eu vi ali A missão a gente tem que matar Um daqueles bichões aqui, viu? Exatamente Vai ser tipo uma corujona, véi Vou pegar esse aqui de novo Exato Exato Ô, vocês tão vendo tipo um larzinho branco por aí assim, ó Eu acho que é uma pista assim onde ela deve tá, ó Calma aí Eu vou seguir o David, mano Deixa o David guiar a mão aí dele Também vou Não que seja aqui, né, mano? Exato E eu vou nosso exhaust Caraca Cheque, isso é estamina Vocês tem que pegar essas plantas azul aqui, ó Tem como pegar umas plantinhaszinhas, é Tem como pegar umas plantinhas Sim, sim, sim Eu acho que pra cá não vai ter nada, né? Deixa eu continuar aqui como eu tava fazendo, ó Segue aqui, segue aqui, ó Eu tava seguindo Se ele perto do espaço ele dá um dash, tá? Esse bagulho branco, né? É, eu tava seguindo os bagulhos brancos que eu acho que é Tipo, mano Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Cadê, cadê? Aqui, ó Um aqui Aí tem um aqui também É, vai seguindo, vai seguindo É, isso mesmo, é isso mesmo Vem seguindo a gente aqui, ó O David, eu acho que é isso mesmo Tem um aqui Cadê o... Ah, deve ser aqui na parte de baixo, mano Ih, a gente fica mais rápido, né, doidão, aí? Sim É, porque pega tipo um... Ué, mas aqui... Eu acho que isso aqui é só pra pegar o dashzinho Check your stamina Aqui, ali, ali, amoreca Aqui, ó Achou? Aham, achei o outro Cadê, cadê o teu sumo? Ah, mas você ia pra pegar a velocidade Você pulou lá embaixo, você pulou lá embaixo Pô, galera Não vamos se perder, não, seus pregos Ah, eu tô vendo aí, Zeca Aqui Outra ali na frente A gente não tá andando seco, será, mano? Tá, a gente já passou por aqui, mano É, a gente... A gente nasceu aí Bora, mano Vamos pra direita aqui agora, então Não, vamos seguir o bagulho aqui, ó Vamos seguir o bagulho aqui Mas isso é só pra correr Você não tem nada, mano Eu acho que tem, ô, Daisy Ah, se eu passo nele, porra Em vez disso, sei lá Eita, achei Eita, achei também, achei também É, Lego, bichão Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora É coruja, não é? É É coruja, não, é tipo... Ah, é tipo... Ah, é um grifo Ai, me pegou Ai, meu Deus do céu É um grifo, é um grifo É um grifo, é um grifo Não, o grifo tem arma Eita, pai, tem que ter cuidado, cuidado Cuidado pela pancada, não Tem que pegar a coisa daqui a pouco Cuidado com o especial aí, galera Cuidado com o especial aí, galera Cuidado com o especial aí, galera Pega, dá no rabo dele Uma coisa que eu só não... Uma coisa que eu não vi aqui, pessoal É só pra gente ver a vida desse chão aqui, entendeu? É, não mostra, não mostra O que é o especial? Você sabe, né? Oi? O que? O que? O que? O que? O que é esse negócio aqui que tem U.E. aqui? O que é que a gente vai recuperar U.E. aqui nesse negócio? Ah Ih, aí é pra recuperar Já vem Ai, porra, mano Caraca, Du Recupera a vida esse U.E. aqui Ah, recupera, porra Cuidado com a vida de vocês aí, galera Eita, cuidado Eita, deu o especial também, esse bichão Vou dar... Ai, eu dei por conta de fúria Ai, merda Bicho, ele voa, ele voa Cuidado Ai, meu Deus do céu Ah, é, 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 não sai não Ele tá todo, eu tô mandando Vamo, vamo, vamo dar o especial todo mundo junto Qual é o especial? Qual que é? É o que? Que? É, porra Mas tem que tá cheio aqui, a barrinha Ai A barrinha assim debaixo dos armários tem que tá cheia, Zeca Tá, tá, tá cheia a minha A minha tá cheia Tá tudo cheia, espera, eu odeio, ele tá junto Ai, porra Era que eu vou carregar agora Merda, 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 merda Espera, na hora que o David tiver cheio, a gente já tem que espadar tudo O que? Você fala os três, os quatro, os cinco? Os cinco, os cinco, os cinco, o negócio é azuis Nossa É, com isso, eu tô um caberno mais rápido aí, doidão Você viu? Ele vai vir com tudo aí, velho, cuidado Caraca, mano, você vai vir com tudo, velho Ai, perdi o meu especial O que? Você atacou? Não sei, né Mano, você nunca foi aqui, velho Quando eu tiver cheio, galera Quando eu tiver cheio, quando eu tiver cheio Espera aí, safado, moleque Espera aí que a minha não tá cheia, não Ah, quando você desvia, você perde o especial Não E aí, David, nada ainda, nada ainda Vai, vai, vai Pera, pera, a minha não tá no... Aí, a minha foi Ai É apertar o quê? Segura o quê? Segurar o quê? Tô segurando o quê? Não tá dando nada, hein Deixa o buraco Não tem quantos ciclos Mano, eu vou morrer, pera aí Como é que revive? Toma furo, Maureka A capura é bom, hein Como é que revive? Você tá muito burro, velho Ele não tá batendo, não tá vindo a porra da vida dele Como é que revive, Maureka? Não sei, mano Nunca morri Eu acho que não Não, como é que revive a vida? Como é que rila ela? Aqui, mano Aperta um, pô, aperta um Ué, a poção Maureka, pera aí que você tá indo sozinho Pronto Cês já mataram o bicho? Não Então vamos matar ele, Maureka Marco, tu tem que recuperar tua vida Já recuperei, já recuperei, bora Hum, tua vida pra mim ainda tá pela metade A metade Agora sim subiu Bora, bora Cadê o bicho? Ele foi pra cá, ó Ah, ele sumiu Vê que ele é na minha direção, ele veio pra cá, ó Na verdade, ele tá aí em cima Eu acho que ele subiu, Maureka Subiu, eu tô esperando aqui Se tem alguma coisa possível Ixi, acho que apareceu aí, galera Apareceu pra mim aqui, galera Apareceu Tô vendo, tô vendo É ele ou é o outro? É ele, é ele Ixi Eita Aparece que ele tá mais forte ali Eu tô errando muito já, bicho Opa Não esquece Vamos carregar todos juntos aqui o ataque, beleza? O ataque inicial aí A gente dá só uma cacetada Ai, meu Deus Como é que vai matar o dash mesmo? Tô meio fácil Tomei bonito agora Os efeitos é bonita, top, hein, mano Ai, não, não posso tomar de novo, não Nossa, eu tô meio como eu já era um boco, velho Galera, eu já tô Já tô sendo todo cheio já Já tô com o seu especial todo cheio já Meu especial não dá dano, mano Ele faz um dash pra trás Não vai curar a minha vida, velho Ai, não, volta aqui Ah, ele tá arrumado Ah, ele tá fugindo Ah, ele vai dar o initial dele Ah, ainda não Onde ele fica no pé? Tá, pode ser errado, velho Ah, pode ser Vai, cuidado, 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 cuidado Ui, bateu o pé Ah, ele pegou Ele vai pegar, ele vai pegar Nossa Caraca, mas o que é forte, hein, velho É, pô, ele tem uma vida muito demais, velho É, sabe da vida dele, né Não, ele deve ter uma vida muito E até agora Ai Caraca, mandou Mano, Black, Felipe aí, cabuloso Você viu, mas o que você pegava não disse Ai Ai Outro mundo tomou um ativo Opa Ele tomou um dano aqui, ó Que coisa Deixa eu deixar agora, galera Eu não sei como é que ativa Ok, velho Bora, tome a hora, fala Não, velho, vai ficar de uma bola Não bate bem na cabeça, velho Não bate bem, velho Ele vai morrer Ele vai morrer, ele vai morrer Acho que ele tá quase, hein Quase que ele morreu Cuidado, cuidado Ai, cuidado Ele tá, ele tá, ele tá Foi derrotado, foi derrotado Caraca, mano Boa, boa Vocês viram que ele é jovem Mas no velho Só fora, pô Caraca Rank B Eu também Eu deu B, seu Rank B Rank de equipe S É o Rank S Ah, eu peguei bronze por isso Never down To clear a damage Damage path Que isso Caraca Finalizando o vídeo por aqui Beleza, galera Caçada louca aqui, viu Tamo junto aí Deixa o like E amanhã tem mais Ou depois da manhã Só bora É isso aí, rapaziada Não esquece Mete o like aí Se inscreve mais Dessa série aqui no canal Só deixa o like Fortalecer Valeu Wait Tchau E aí Tchau E aí Tchau E aí Tchau Tchau